A cidade de São Paulo é sui gênesis, porque ela elege desde Erundina, passa por Pita, vem pra Maluf, aí ela chega em Marta Suplicia, ela vai pro Serra, ela volta no Haddad, ela elege o Dória, ela volta no Brunicó, você é paulistano, vocês são esquisitos, mas eu falo só pra implicar, imagina se é o do Rio, posso falar alguma coisa com cinco governadores presos. A credibilidade lá em cima do Carioca em relação à política.